Chegou a hora de você ter carrão novo e conta recheada. Tem um Cronos mais cinco mil reais só no quarto prêmio do Iversorte. Concorra também a dez mil no primeiro prêmio e no segundo prêmio e treze mil no terceiro prêmio. Tem a um Cronos mais cinco mil reais só no quarto prêmio. E no Giro da Sorte, são mais trinta sorteios de mil reais. Comprando o Iversorte, você ajuda as unidades da APAI Brasil da nossa região. Realização, capemiza, capitalização. Legenda por Sônia Ruberti